No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de temas para a festa de menino agora em 2021. Vamos conferir? Lembrando, gente, que já tem dicas de temas para a festa de menina. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? E aqui no canal a gente tem uma playlist repleta de temas para todas as idades. Então eu vou deixar essa playlist aqui pra você, tá? E, gente, eu vou falar de tendências, temas novos, temas criativos. Não vou falar de temas antigos que o pessoal já está fazendo já tem alguns anos, tá? Eu vou falar de temas pra você que quer uma festa realmente criativa, uma festa aí com tendência, tá? Fazer temas aí que a gente ainda não está vendo muito, tá bom? Bom, e a primeira dica de tema é o tema Snoopy. Um tema muito, muito fofo, gente, e que super, super foge do tradicional. Bom, a próxima ideia é o tema Rancho Do. Aí você coloca o nome do aniversariante, tipo Rancho Do Vinícius. É um tema super diferente, super foge, né, do fazendinha aí, que o pessoal já fez bastante fazendinha. E é um tema, principalmente, assim, essa decoração que eu vi, eu achei bem clean, um tema, assim, lindo, gente. Super personalizado, super clean. Amei esse tema. A próxima dica de tema é o tema Pipa e Catavento. Ideal e perfeito aí pra você que quer um tema mais lúdico. A próxima dica de tema é o tema Esportes. É um tema perfeito, né, se seu filho aí curte vários tipos aí de esportes. É difícil pra ele escolher somente um tema, então você coloca aí o tema de esportes e reúne aí os favoritos dele. Mas o tema mesmo da festa é esportes, tá bom? O próximo tema é um tema muito fofo, que é o tema Scooby-Doo. Gente, esse tema lembra a minha infância. Eu assistia tanto, mas tanto esse desenho. Era tão, tão fofo. E eu tenho visto, né, algumas decorações aí com esse tema. E é lindo, gente. É muito fofo. Um tema super diferente, super incrível. Próximo tema é o tema DJ Marshmallow. Gente, que tema incrível. Sério, eu fiquei apaixonada. Que tema incrível. Que tema... Crema. Que tema diferente. Sério, sério. E dá pra você personalizar, né? Aí colocando fone de ouvido, colocando coisas aí relacionadas à música. Eu achei muito criativo. Um tema super divertido e que foge totalmente do tradicional. A próxima dica de tema é o tema Pato Donut, né? Quem é que não se lembra daquele velhinho mal-humorado, né, amor? Aquele velhinho super mal-humorado. Mas que ficou a coisa mais fofa e mais linda, gente. Como tema de festa. E bom, gente, como a gente tá falando de tendência, né? Pra quem não sabe, tendências são apostas. Não necessariamente vão vingar, mas podem vingar. São apostas. E grandes apostas, né, de tendência vêm de lançamentos de filme. Então, eu vou falar pra vocês os filmes que vão lançar esse ano aí de menino, né? Pra você aí que quiser fazer a decoração da sua festa, é uma grande aposta de tendência. E o primeiro filme é Minions 2, a origem de Gru. Próximo filme, Tom e Gell. E, gente, sem palavras pra esse desenho, sério, muito fofo. Próximo tema é Poderoso Chefinho 2. Poderoso Chefinho é incrível, né, gente? Ele fez muito sucesso, pelo menos o Poderoso Chefinho 1, como decoração de festa pra festa de um ano, dois aninhos. Aí, aquela criança, assim, ó, fofa, gente. Botava aquelas roupinhas de Poderoso Chefinho. Até como meio adversário, ele fez muito sucesso. E agora vai vir o Poderoso Chefinho 2. E, por último, Homem-Aranha, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Me conta aqui embaixo qual foi o seu tema favorito, tá bom? E pra você que vai fazer festa de aniversário esse ano, deixa aqui embaixo qual vai ser o tema aí da sua festa, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até. Beijos!